Gente, gosto de coco? Não. Mas é chique. É chique na praia. Tu tem um coco pelo menos. Nossa, esse aqui tá vazio. Só de um pouquinho. Pra gravar pra vocês, né, gente, que não faz isso. E é fotinha com coco. E é não sei o que. Sou eu aqui, gente, odiando coco. Quase tacando cachacha aqui dentro. Porque aí eu vou ser fino e barato. Porque 51 é barato. Tô com essa ideia aqui, tá, gente? E você desfruta. É a dica de pobre aí pra vocês, tá? Eu estou em Leos, Bahia. Não podia faltar um coco. Ai, mas não tem coco. Pega no chão. O ovo joga. Enfia... Como que é o nome daqui? É corode? Corode. E finge que tá bebendo água de coco. Mas pra quem gosta, ó, vai o coquinho mesmo. É bom pra saúde, eu sei, mas eu não gosto. E vira cachacha. E é isso, gente. Olha isso aqui, ó. Quem acha que minha fatura tá estourada? Levanta a mão. Ai, vida boa. Pena que passa rápido, né? Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. E é isso. Dica de pobre ser no top com os ricos. Não deixe isso aqui. Se não tiver uma fotinho, pelo menos com coco, isso não é rico coisa nenhuma. Me sigam aí, meus amores. Conteúdo variado todos os dias. Não temos previsão de pioras. Só melhoras esses sete dias. E é isso, meus amores. Um beijo.